Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Calado, sou da equipe do U-Life e esse é o primeiro de uma série de vídeos feitos com o objetivo de divulgar essa ferramenta tão importante. Vamos começar? O U-Life é uma plataforma online gratuita e exclusiva do Grupo Anima, criada para conectar os serviços de desenvolvimento de carreira oferecidos para os nossos alunos e alunas atuais e também aqueles que já se formaram. Apesar de ser uma ferramenta em constante evolução, hoje ela já conta com vários e importantes recursos. Um portal de vagas com oportunidades de emprego e estágio em diversas áreas em todo o Brasil. Trilhas de conteúdo, artigos e atividades elaborados especificamente para o desenvolvimento profissional. Consultores online de carreira, treinados para auxiliar na preparação dos nossos alunos e alunas para o mercado de trabalho. E uma área para gestão de estágios, que acelera os processos necessários para a formalização dos contratos. Nos próximos vídeos, exploraremos com mais detalhes cada um desses recursos. Nos vemos lá. Até mais!